O relatório divulgado hoje pelas Nações Unidas alerta para o risco de extinção de um milhão de espécies de animais e plantas. O principal motivo desta ameaça é o impacto das ações humanas na natureza. O estudo envolveu 145 cientistas de 50 países que analisaram mais de 15 mil pesquisas sobre o tema. A conclusão é de que o ritmo de extinção das espécies é o mais acelerado da história, provocado em grande parte pelas mudanças climáticas, exploração de recursos naturais e pelo aumento da poluição. Nos últimos 40 anos, a quantidade de plástico nas águas do planeta aumentou 10 vezes. 400 milhões de toneladas de material tóxico e de metais pesados são despejados por ano nos mares e nos oceanos.